E aí gente, Hakimena aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre detalhes técnicos passando ao tíbia, inspirado no último podcast que eu já supracitei, do Iniciativa Podcast. E aqui eu vou tentar explicar como funcionaria para colocar o tíbia dentro da nuvem. Então isso aqui é bom que vai até ensinar, para quem não sabe como funciona o uso de servidores, como criar um servidor de jogos na nuvem, na parte até prática. Lembrando que os top servidores da nuvem, eu vou falar os top, é o da IBM, eu nem deveria ter falado a primeira, da Azure, da Microsoft, a Google Cloud, da Google, obviamente, e a da Oracle. Red Hat também é muito usado, mas só no setor empresarial. Qual que é melhor? EWS, ela toma provavelmente 60, 70% do mercado. 50, não, mais que 50. E o resto pega 20, 30. Você poderia pensar, nossa, mas a da Google não é a plataforma da nuvem melhor? A da Microsoft? Não. A da Amazon obliterou todos durante esses anos. Quando eu digo obliterou, é todos. Ah, mas o Pentágono fez parceria com a Microsoft. A Microsoft, enfim, é que a Microsoft é melhor em segurança. Eu creio que a Microsoft hoje em dia é o melhor, é a melhor empresa relacionada à segurança, porque eles tiveram que pesquisar muito segurança pela questão do Windows, né? O Windows é o sistema operacional mais atacado que existe, né? O que já existiu, obviamente, porque é mais popular. O Linux e o Mac também são vulneráveis e tem sido provado isso constantemente ao longo dos anos e esse ano também. Mas, enfim, o Mac só tem muito experiência de segurança, né? Por isso que o Pentágono queria, provavelmente quis que a Microsoft cuidasse dos serviços deles. Mas, hoje em dia, a da Amazon é melhor. Então, é a melhor porque é tipo, gente, qual que é o bom da Amazon? A plataforma deles é bonita, é eficiente, é legal de você mexer, porque você mexe na da Google, por exemplo, é tipo uma bagunça, você não consegue entender nada do que está acontecendo. A da IBM é melhorzinha, a plataforma é da nuvem da IBM, mas é da Amazon. Ela tem muito curso gratuito, tanto que eu tive, pra eu saber sobre o Amazon Game Lift, eu fiz o curso deles, né? Parece demais. Eu já tinha feito o curso da Amazon há uns anos atrás, da parte mais fundamental, né? E aqui é mais relacionado a jogos. E, basicamente, o que a gente vai ver aqui é uma das ferramentas da Amazon, das milhares, né? Centenas, na nuvem deles, que é a Amazon Game Lift, que é direcionada unicamente a jogos. E, basicamente, você vai ter algumas coisas que eu vou explicar ao longo do tempo, mas uma parte importante aqui é que, por exemplo, esse DynamoDB é um banco de dados, na parte ali da... que é o Matchmaker Event e Flex Match, são coisas relacionadas a você de meio que gerenciar as partidas, por exemplo, jogos de tiro, por exemplo, pra você achar os jogadores... jogos de partidas, né? No caso do InBorgues, não é assim. Nesse caso, tô mostrando um jogo tipo... tipo da vida, tipo... Call of Duty, enfim. que você tem que achar partidas com outros jogadores de nenhum nível e tal. Mas, no final, isso aqui é a parte básica relacionada ao Game Lift, né? Então, você tem um banco de dados, você tem um negócio de gerenciamento relacionado a partidas, e você tem instâncias que rodam os servidores do jogo, né? As partidas relacionadas ao jogo. E, dentro de um servidor da Amazon, né? Que, normalmente, a gente fala que é AC2 ou AC2, a gente tem containers que podem conter instâncias do jogo, né? Eu vou explicar isso mais pra frente. Então, um exemplo disso, nessa imagem aqui da plataforma, seja por PC, videogame ou mobile, você se conecta aos servidores, né? Através das credenciais. Então, vai ter a comunicação relacionada à Amazon Game Lift, que, basicamente, é uma plataforma de gerenciamento relacionada a jogos, né? Tanto de gerenciamento, quanto de infraestrutura de jogos. Vai ficar mais claro isso daqui. Então, um exemplo simples, né? É de auto-scaling, né? Que você escalar o jogo, né? Então, você tem ali o servidor do jogo, né? O API dele relacionado às coisas que ele vai fazer. E você tem o Fleet IQ, isso aqui é importante. Que, aqui nesse caso, é relacionado a escalar o jogo. O que é escalar o jogo? Normalmente, esse auto-scaling é relacionado à capacidade do seu jogo ao longo do tempo. Que é sob demanda. O que é sob demanda? Vamos supor que, hoje, tem 20 mil jogadores de Tibia jogando agora. Se eu tenho servidores que eles comportam 40 mil, de boa. Agora, vamos supor que, do nada, deu a louco nos jogadores de Tibia e venciam 100 mil. Só que só tem suporte pra 40 mil, porque nunca entrou 100 mil, por exemplo. Vamos supor. 100 mil ao mesmo tempo, em servidores do Tibia. E uma coisa que acontece no servidor de Tibia é que você só pode 1.050 pessoas por servidor, por mundo, né? Ao mesmo tempo. Que é uma coisa meio idiota. Porque isso diminui o número de jogadores que você pode ter. Então, por que tem poucos jogadores no Tibia, talvez? Porque nem tem espaço, talvez, né? Pra jogador. Embora, na prática, tenha, né? Porque dificilmente você vai entrar num servidor que não... Só em servidor novo, né? Que você vai entrar e vai ter fila. Mas, mesmo se tivesse, os jogadores não iam aguentar. Isso que é estranho, porque ele diminui muito a capacidade. E isso daqui, basicamente, como é que é sobre demanda, se entrar 40 mil jogadores, 50 mil jogadores no mesmo servidor, ele vai dar uma... Ele vai dar conta. Ele vai... Você vai pagar mais ao longo do tempo, mas você paga com quantas de jogadores que tem no sistema atualmente. Se não tiver menos, você paga menos. Se tiver mais, você paga mais. Já ao longo do dia, né? Então, essa poderia ser uma estrutura usada em Counter Strike, em Fortnite, Free Fire. Qualquer jogo poderia usar Amazon Web Services de boa. Lembrando que Netflix, Facebook usa, Pinterest. Qualquer tipo de jogo poderia usar o Game Lift na prática pra fazer coisas em alto nível, né? E como funciona? Eu vou mostrar como configurar uma máquina AC2 pra ver quanto vai custar. Eu tô usando o sistema operacional Linux, que é o que eu mais conheço. Estimativa avançada. E o servidor aqui é nos Estados Unidos, em Ohio. Não tem servidor no Brasil por enquanto, tá? Amazon. O gráfico de Spark relacionado à diária poderia mudar de sexta a sábado e domingo, né? Mas, no geral, eu tô supondo que o tibia tenha um tráfico desse tipo. Mas, provavelmente, o tibia, ele tem um tráfico mais com o da direita, né? Enfim. Provavelmente, teria que pôr o terceiro ali, pra dar certo. Mas, aqui é só uma, sabe? Uma estimativa, sabe? Talvez o valor aqui que dê pode dar muito menos, tá? Porque esse aqui vai dar o valor que você pagaria por ano. Usando a Amazon pra rodar o tibia. Mas, eu vou colocar algo um pouco maior do que o normal. Eu vou colocar 100 instâncias aqui, de pico. E, um mínimo de instâncias, 50. Então, instâncias poderiam ser relacionadas aos mundos que estão rodando ao mesmo tempo. Porque esse AC2 é a base da Amazon, da Web Services, porque é basicamente o servidor. É capacidade computacional que você aluga, né? O que é computação na nuvem? É aluguel de máquina, né? É aluguel de servidor. Você aluga o servidor remotamente, pra você usar. Na sua casa. Na sua casa, você consegue alugar o servidor e rodar lá. Rodar um servidor de OTF, enfim. Um jogo, sei lá, simples. Ou a Netflix da vida, ela roda os servidores dela na nuvem. Ou seja, remotamente na Amazon. E o pico aqui, duração normalmente de 8 horas. Eu não sei se é o suficiente. Eu coloquei 100 no máximo, porque tem 95 mundos, né? 85 mundos. Então, eu acho que eu poderia ter postado 85, que até daria mais barato, né? Mas, enfim. As instâncias. A instância que eu escolhi é uma das melhores, tá? Então, obviamente ficou mais cara, porque eu escolhi uma instância boa, que vai rodar o jogo rápido. Talvez eu poderia ter escolhido uma mais barata, né? Daria menos valor, valor menor. Então, eu recomendo o que você faça isso daqui. Eu vou deixar o link na descrição, que você pode fazer as suas próprias instâncias. Pra ver o preço, né? E aí, você poderia ver se daria tanto quanto eu coloquei. Coloquei sobre demanda, né? Dependendo da capacidade que é necessária ao longo do tempo. E eu coloquei pra tirar snapshots do sistema, né? Três vezes por dia, né? Enfim. Com 20 gigas e 3 gigas ali. Alassunadas as snapshots. E na prática, vai funcionar bem assim. Você tem o host ali, né? Que vai ser o servidor host do sistema. Que vai rodar todas as instâncias. Nesse caso, a gente tem de 50 a 100 instâncias. Essas instâncias é servidor, tá? É servidor que tá rodando o jogo. Dentro dessas instâncias, você poderia ter... Pra ser mais barato, talvez. Você poderia pôr o container dentro dessas instâncias. Pra rodar o jogo nesses containers. Aí, talvez, você conseguiria usar menos instâncias, né? Então, você poderia fazer ficar mais barato. Mas, basicamente, você tem o servidor host. Que vai ter esse Amazon EBS. Que vai, basicamente, ser um relacionado ao banco de dados elástico, né? Que... Acho que não tem por que eu explicar muito o porquê disso. E, no caso ali, o snapshot vai ser relacionado a um banco de dados chamado Amazon S-Tree, né? Que, na verdade, é mais um banco de dados a longo termo, né? Porque o Amazon EBS é um banco de dados que você pode interagir com ele frequentemente. No caso do Amazon S-Tree é uma coisa mais estática, né? O outro é mais dinâmico. Então, o reset shot é uma coisa que fica numa coisa chamada bucket, né? Que é balde, que é... Balde, quando eu fiz o curso de Amazon EBS, eu lembro que eles... A primeira coisa que eu ensinava era isso, de bucket, né? E era, basicamente, onde você guarda as coisas. Por isso que chama bucket. Onde você guarda a informação, né? Do jogo, né? Transferência de dados mensal, né? Coloquei 10 GB. Não, desculpa, 10 TB. Talvez seja demais. É que eu não sei quanto é o de TV atualmente. Então, eu coloquei um valor alto pra... Eu coloquei tudo alto, tá? Provavelmente o valor verdadeiro seria a metade do que eu falar. Porque, no final, por enquanto, deu 200 mil, né? 200 mil por mês, tá? Nossa, 200 mil por ano, nossa. Não, 200 mil por mês. Só com o AC2 e com a Amazon EBS. Só que eu vou adicionar mais coisas. Mas essa é a parte mais clara. No final, por mês... Por mês, não, desculpa. Por ano, deu 2 milhões e 400 mil dólares, né? Embora conta com o euro, eu não saberia quanto ia dar. Talvez o tipo não precise de tudo isso. Talvez se colocasse metade, talvez... Das coisas que eu coloquei funcionavam, as coisas. Então, isso aqui poderia ser, sim, 1 milhão. Enfim, nessa casa, mais ou menos. Eu teria que adicionar mais coisas ainda. Pra dar certo. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre outras coisas que eu poderia adicionar, né? Aqui, lembrando que eu só tô dando uma noção, né? Porque as pessoas que viram podcast, normalmente, não sabem desse assunto. Então, eu queria dar uma noção pra todo mundo. Pra entender como funciona. Como funciona na prática, pra pôr um jogo na nuvem. E quanto custaria, né? Pro tibia fazer isso. Então, eu queria fazer isso porque... É até o assunto do canal, né? Enfim, e eu gosto de tibia, então... Embora eu só goste de OT. Eu jogo tibia global, mas eu jogo 23, né? Enfim. Espero que vocês me dê a sua noite. Até o próximo. Até o próximo.